sim é doce? não, é laranja eu perguntei se a laranja era doce ei, eu vou fazer uma pergunta pra tu tu sabe a diferença da sinuca pra mulher? sei homem tu não sabe é porque a sinuca a sinuca é taco fora e bola fora e a mulher é taco dentro e bola dentro a Mari entra até as bolas também? sei não eu judei qual é a diferença? a Mari a Mari a Mari a Mari a Mari a Mari